Largada final para este maratonista de 101 anos de idade. Fauja, sim, escolheu Hong Kong para realizar a última corrida de sua carreira, antes da aposentadoria. O Tataravô, de origem indiana, correu 10 quilômetros em 1 hora, 32 minutos e 28 segundos. Na verdade, esperava fazer um tempo melhor. Considerado o corredor de maratona mais velho do mundo, o fazendeiro aposentado começou a correr aos 89 anos, após a morte de sua esposa e filho. Desde então, este psique completou nove maratonas ao redor do mundo. Fauja carregou a chama olímpica em duas ocasiões, em Atenas em 2004 e em Londres no ano passado. Temo que se eu parar de correr, as pessoas não vão mais me amar. Hoje, todos me amam porque trago inspiração. Espero que ninguém se esqueça de mim ou me ignore. O centenário, agora cidadão britânico, pesa apenas 52 quilos. Conhecido como Tornado de Turbante, o corredor acumulou um número considerável de admiradores ao longo dos anos. Estamos orgulhosos. Foi por causa dele que comecei a correr maratonas e este é meu terceiro ano. Ele é uma lenda na nossa comunidade. Mas chegou o momento de pendurar os tênis de corrida. E não é porque Fauja está doente, sim por causa do peso da idade. O indiano concluiu sua última prova em grande estilo, arrecadando mais de 20 mil dólares para atletas com deficiência. Vou me lembrar bem deste dia. Vou sentir falta das competições. Mas nunca vou parar de correr em eventos beneficentes. Se precisarem de mim, corro de novo. Fauja vai seguir com a rotina de tênis. De acordo com seu preparador físico, ele vai correr mais de 15 quilômetros por dia para manter a forma. Este pode ser o segredo da longevidade, afinal de contas. O maratonista, agora aposentado, completa 102 anos em abril. Ele vai trazer foto aí, obviamente. Em Нет em